É o gol Não pensava que um dia ia se apaixonar Coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Eu digo coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Você fez o que ninguém fez amor comigo E você fez amor comigo Fez amor comigo Você fez amor comigo Fez amor comigo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Fernando de Caio que parte se descer e inventou É o gol de Paja, baby Coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Você fez o que ninguém fez amor comigo E você fez amor comigo Fez amor comigo Você fez amor comigo Fez amor comigo Fez amor comigo Como me apaixonei Ele vai me fazer amor Ajuda-ou beale Karamba, coração de amor Pois é coral Houve hoje em dia que eu lembrei de você No meu quarto agarrado, abraçado comigo O Edentor, se pudesse até falar Ia falar que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou 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 Seu amor transformou O Edentor, se pudesse até falar Ia falar Ia falar Que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você, com seu amor, foi você que me mudou Foi você, com seu amor, seu amor me transformou Composição do Campeão, vai servir Eu já tava desconfiando e os vizinhos me olhando Meio que achando graça Quase todo dia te entrega e era o mesmo carteiro e eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo e pego você com ele, tirando a esquina de casa Oh Isabel, eu te segui até a porta do motel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Oh Isabel, eu te segui até a porta do motel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Eu já tava desconfiando e os vizinhos me olhando, meio que achando graça Quase todo dia te entrega e era o mesmo carteiro e eu nunca desconfiava Oh Isabel, até que um dia eu chego cedo e pego você com ele, tirando a esquina de casa Oh Isabel, eu te segui até a porta do motel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Oh Isabel, eu te segui até a porta do motel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Oh Isabel, eu te segui até a porta do motel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Oh Isabel, eu te segui até a porta do motel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Oh Isabel, me traindo com o carteiro, sua safada infiel Oh Isabel, me traindo com o passageiro, sua safada infiel Foi numa festa de vaquejada, quando eu te vi na arquibancada Meu coração acelerou, a primeira vista vi meu grande amor E eu que eu tava desprezado, agora tô apaixonado Pela morena do olhar marcante Fique comigo, nada vale falta, amor carinho eu vou lhe dar Morena linda dos cabelos grandes Foi numa festa de vaquejada, quando eu te vi na arquibancada O meu coração acelerou, a primeira vista vi meu grande amor E eu que eu tava desprezado, agora tô apaixonado Pela morena do olhar marcante Fique comigo, nada vale falta, amor carinho eu vou lhe dar Morena linda dos cabelos grandes E eu que eu tava desprezado, agora tô apaixonado Pela morena do olhar marcante Fique comigo, nada vale falta, amor carinho eu vou lhe dar Morena linda dos cabelos grandes Morena linda dos cabelos grandes Meu amigo, o traço do sapo dele Fique comigo, nada vale falta, amor carinho eu vou lhe dar Fique comigo, nada vale falta, amor carinho eu vou lhe dar Fique comigo, nada vale falta, amor carinho eu vou lhe dar Eu te conheci há pouco tempo Mas foi suficiente pra me apaixonar Não sei se é coisa do momento Mas meu coração pensa só em recuar Quando você chegou, tudo mudou Lembro do momento que cê me beijou Tirou meu ar, fiquei sem chão Você deixa que bate no meu coração Fique comigo agora, por favor não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora, não consigo mais viver sem ti Fique comigo agora, por favor não vá embora Fique comigo agora, por favor não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora, não consigo mais viver sem ti Amor de faixa, baby Amor de faixa Quando você chegou, tudo mudou Lembro do momento que cê me beijou Tirou meu ar, fiquei sem chão Você deixa que bate no meu coração Fique comigo agora, por favor não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora, não consigo mais viver sem ti Fique comigo agora, por favor não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora, não consigo mais viver sem ti Vem, como eu vou me passar Vem, como eu vou me passar Se ele av parkinga, não consigo mais viver Vem, como e eu vou me passar Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansou Tome, tô nervoso Para de dizer que já cansou Tome, tô nervoso Toma, toma, toma pra você beber Toma, 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 eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, eu vou te dar prazer Para de dizer que não é mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansoou Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, toma eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma eu vou te dar prazer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te dar prazer É mais uma, tô bom de faixa É mais uma, tô bom de faixa Que Deus escolheu pra me entregar Teu cheiro tá nedredom, neném, tá nedredom Eu só esperando você voltar Tô com saudade de você beber Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, razão Vem me completar Tô com saudade de você beber Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Vem me completar Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, razão Tô com saudade de você, razão Vem me completar Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber Tô com saudade de você, saudade de você beber É o bom de faixa, vem o bom de faixa Eu me remencho muito, eu me remencho muito, eu me remencho muito, mexendo, luta Chamei ela no PV, ela já tava no hype Me mandou a lock preparada pra uma block Um litro de piu-piu secou, virou chato ela em Brasil, hoje é fuleiragem sem amor Um litro de piu-piu secou, virou chato ela em Brasil, hoje é fuleiragem sem amor Aquece a raba na minha cara, desce devagar, a bovinha já se prepara Que tu vai tomar Aquece a raba na minha cara, desce devagar, a bovinha já se prepara Que tu vai tomar Ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, vai tomar bucu Ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, vai tomar bucu É, 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 é o bovinha já vem Vem, 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 vem só navegada Chamei ela no PV, ela já tava no hype Me mandou a lock preparada pro abate Um litro de piu-piu secou, virou chato ela em Brasil, hoje é fuleiragem sem amor Um litro de piu-piu secou, virou chato ela em Brasil, hoje é fuleiragem sem amor Aquece a raba na minha cara, desce devagar, a bovinha já se prepara Que tu vai tomar, ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, vai tomar bucu Ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu, vai tomar bucu É, 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 é o bom em Baixa E vem o que vem Em nome de Dona C3, menino É o bom em Baixa É o bom em Baixa, bebê O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra nunca te esquecer Todas as risadas, todas as falências Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram por jabice É vir o sofrer do que nunca conhecer Se eu olhar bem de perto e avançar o seu berço Nesse novo perfume do teu cheiro cumpriu Saiba que mudou meu réu, mundo prazer Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem do tempo Crio a vida quando tô com você Me sinto tão lento, triste e cinzento Mas quando eu pensei que não está mais a ver Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até se percebeu Que mesmo longe seremos eu e você É bom de paixão É bom de paixão, bebê O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra nunca perceber Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, eu vi o que aconteço As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Com o teu olhar bem de perto e avançar o seu beijo Nesse novo perfume do teu cheiro cumpriu Eu saiba que não tô com o meu reino do mundo pra sempre Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem do tempo Eu crio a vida quando estou com você Me sinto tão lento, triste e cinzento Quando eu pensei que não está mais aqui Mais perto vou estar Quando lembrar teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você Pra não esquecer É o bom de faixa, bebê Vem com o bom de faixa pra dançar E sai do chão, bebê Caminão, confere aí Já tem uma velha aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra mim Onde já se viu um boiadeiro Sem grande amor e o doze de mim Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra mim Onde já se viu um boiadeiro Sem grande amor e o doze de mim Eu tô querendo alguém pra mim Eu tô querendo alguém pra mim Eu tô querendo alguém pra mim Pra me divulgar 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 pra mim Grande amor e a velha aí Já tem uma velha aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já se viu o morro vaqueiro Sem grande amor e os dois em mim Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já se viu o morro vaqueiro Sem grande amor e os dois em mim Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já se viu o morro vaqueiro Sem grande amor e os dois em mim Tá faltando só o amor pra mim Tá faltando só o amor pra mim Me defama, mas tem um salvo aqui Conta as nossas promessas Áudio que te entrega, áudio que te entrega Ai, 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 ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Chamando de gostoso, seu bandido Bota aí, seu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sabado, seu gostoso, seu bandido Bota, bota, bota aí O que eu faço contigo Chamando de safado, seu gostoso, seu bandido O melhor açaí da cidade do Rio de Janeiro Açaí teria, esse é pra você Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo das amigas Tu só faz me defama Mas tem um salvo aqui Conta as nossas promessas Áudio que te entrega, áudio que te entrega Ai, 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 ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Bota aí, seu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Bota aí, seu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido É o Josué Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo, encarar seu gosto Achar lá mais sexo que uma onda lística Mais uma que a lua do mês de agosto Desejar seus beijos com água na boa É prova do seu amor Eu tremei de medo Eu te olhei em seus olhos Mas a tentação foi maior que em mim Vivi tanto insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra te revelar Percebeu-se Foi com incidência a obra do acaso Quem esquece da contagem disse eu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado seu Relutamos junto, mas era mais forte que você Nosso reencontro é inevitável Na hora, por toda, lugar de vez Quero viver sonhos que jamais vivi Pela paz e tudo que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já fomos Feliz outra vez Pra você não esquecer É o Bando e Faixa É o Bando e Faixa Vai ser o menino É o Bando e Faixa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.